Meu nome é Manuel, trabalho aqui no mosteiro, como caseiro, faço a manutenção geral, tudo que as mães precisam, elas me chamam e eu vou lá consertar. É a lanta, é uma mesa quebrada, tudo enquanto, sou Manuel, por favor, estamos precisando do senhor aqui, aí eu colo lá. Ah, mas sim, eu achei muito interessante, mas não conhecia direito, né? Aí quando eu vim trabalhar aqui, comecei a trabalhar aqui, eu passei a conhecer elas, aí são umas pessoas maravilhosas mesmo, tudo de bom elas são, muito pessoas de Deus mesmo, abençoadas. Me sinto muito feliz trabalhando aqui, é uma honra para mim, eu me sinto muito à vontade aqui, a gente não vê abuso, cara feia, né? Só oração, rezo e tudo naquela serenidade, na maior perfeita harmonia. Aí as mães, o pessoal da cidade é uma bênção, é respeitado, né? É uma importância para a cidade, todo mundo achou muito bonito, achou importante porque trabalha aqui, né? Eu me sinto privilegiado, eles me perguntam como é aqui dentro, porque só quem pode entrar aqui dentro sou eu que trabalho, né? E algumas pessoas querem fazer um serviço aqui, aí como é uma monja, eu digo, as monjas é só de oração, rezando, daquele jeito que eu servei ela ali na missa, elas são lá dentro, trabalhando, cada uma tem uma função, né? Uma faz uma coisa, outra faz outra e em oração todo o tempo, rezando por nós. É só eu. Toda cidade que tem o privilégio de ter um mosteiro desse, né? Só para cá para o sítio, ter missa todo dia, né? Para o pessoal, para a comunidade, quem quer comungar, todo dia comunga, né? Só não vai para a missa quem não quer mesmo, né? É muito bom, é uma bênção aqui, uma coisa de Deus mesmo, né? Engiado por Deus, esse mosteiro. Eu só agradeço a Deus ter mostrado esse emprego tão maravilhoso, né? Abençoado, e ter botado as monjas tão boas no meu caminho. Para mim elas são uma santa, as pessoas abençoadas mesmo. Gosto de tudinho. Os pães são os melhores. Os pães são muito legais, gostosos.